Etapa 4 – Otimizar Até agora, você fez a maior parte do trabalho. Agora está na hora de deixar o Evolver trabalhar, isto é, deixar os algoritmos complexos do Evolver encontrarem os valores das células ajustáveis que atendem às restrições e produzem o maior lucro possível. Para otimizar, clique no botão Iniciar, na faixa de opções do Evolver. Dependendo do tamanho e da complexidade do modelo, o Evolver passa alguns segundos ou alguns minutos procurando a melhor solução. Você pode observar o andamento na barra de status do Excel, na borda inferior da tela. Este modelo específico necessita de apenas alguns segundos. Ao terminar, o Evolver abre a seguinte caixa de diálogo, na qual você pode ver as informações contidas nas quatro guias. No caso deste modelo, você pode simplesmente clicar em OK para aceitar a solução do Evolver. Agora é a sua vez. Execute o Evolver para encontrar a solução ótima. Execute o Evolver para encontrar a solução ótima.